Música Beija a flor de cabatinha Um beijo ou cor Beija a flor de cabatinha E faro da cordinha A flor de cabatinha E a flor de cabatinha E faro da cordinha E a quinta E a sua lenda só A flor de cabateira E janta tem suporte Aí a flor de cabatinha E a flor de cabatinha E a försalka o perigo E a tiia de chamba E a flor de cabatinha E o cará E a sucka o perigo Em novo lugar Este amor de gravatina Um velho novo óbvio 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 Um velho novo óbvio Um velho novo óbvio Estou muito Tyler Estou contando E mostrando feijador de gravatinha é um passagem muito lindo, tem uma gravatinha verde que é bexas bem do lado. Gente, nós vamos fazer a última. Não tem bis porque a gente não pode deixar que vocês deixem o humor redondo no escuro e alguma pessoa colando risco, então não pedi desculpas por isso, mas a gente toca dia 29 de agosto no Belo Horizonte, estamos esperando todo mundo lá, e depois 14 de setembro João da Levarte, e depois, João da Levarte. 29 de agosto, 11 de setembro, desculpa.